Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada Com a linda Cuiabana da bunda apontajada A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei No outro dia cedimos a um bilhete e encontrei No bilhete ela dizia que ia me encontrar Pra nortear outra trepada quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu fuscão vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguari, tomei o cu de um viado Comi outro emboderante e saí na correia Chegando em São Gabriel eu enratei uma guria E o verde e o coxu foi a maior putaria Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta O meu pinto endureceu quando eu passei em sonora Não dou uma buceta e uma no rabo de uma senhora Não te ouvirá, não parei No cimeiro em Pedro Sipa Chegando em Jaciara, ganhei o maior sol de pica Na serra de São Vicente, já estava bem escuro Chegando em Cuiabá, meu caseto estava duro Fui direto à casa dela, a mãe dela estava lá A velhota não saía e eu querendo trepar E eu doido pra comer aquela linda teteia Nisso a mulher foi dormida e me surgiu uma ideia Naquela tesão danada eu comi o cu da velha Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta